Alô galera, tudo bem com vocês aí? Mais um dia aqui, nós começamos o nosso domingão Levantando aqui agora Bom dia para todos aí Né moço, tá com os olhos, né? Enxave de dormir E é isso aí gente Começando aqui mais um dia aqui Mais um vídeo de vocês aí, valeu? Vai acompanhando o nosso dia a dia aí Um abraço para todos Vou fazer meu moca ali agora Depois a gente vê mais Um abraço a todos Vamos E aí E aí E aí E aí E aí E é isso aí Nós estamos postando aí hoje o nosso dia aí Viu gente? Compoja, deixe seu like, comédia, compartilhe E não se esqueça Tente ficar em casa Valeu, um abraço a todos Vai assistindo aí Começar a dar um café, né? É Então vamos tomando as cafés, né? Valeu Valeu E é isso aí E é isso aí Não vai ficar escurido Nem tanto também É Vai comer, gente Vai comer, gente Você já se viu da costelinha de porco Costelinha de leitão Colocar uma verdurinha aqui Para não Desfarçar um pouco Não doer muito a paciência Deixa eu ver se ficou gostoso Deixa eu ver Hum Temperadinho Ó Hoje é só Hoje é só mais aqui, né? Hoje é só mais aqui, né? Vou ler a projuntária Hoje é ele tá pra roça Eu tô lá na chapa Isso aqui eu vou fazer lá hoje, né? Eu vou dar um parceiro Muito bom E é isso aí Até agora aí Acabou de almoçar aqui Valeu, gente? Deixa seu like Seu comentário Combaixando as redes sociais Muito obrigado E até o próximo vídeo Pode, para aí, para aí Amo, parou